Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora da pesquisa Datafolha que disse que o Lula está com o mesmo grau de aprovação do Bolsonaro no mesmo período. Ou seja, empatou, está tudo no mais ou menos entre a gestão Lula agora nos primeiros seis meses e a gestão Bolsonaro nos primeiros três meses também. Vamos entender o que está por trás disso daí, porque, olha só, não é uma notícia boa não, tá? Para quem espera, por exemplo, impeachment do Lula, eu lamento informar que enquanto ele tiver com uma avaliação relativamente boa como essa daqui, é pouco provável que os deputados consigam se mover nesse sentido, né? Agora, a notícia boa também é que justamente aquela ideia de que ele conseguiria fazer um governo de coalizão, conseguiria governar de forma limpa, também não está conseguindo fazer isso não. Vamos entender o que está por trás desses números aqui. Essas notícias foram sugeridas por Heitor Silva, meu tatatatatatatatatatatatatatatatatatataravô, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu mais uma pesquisa Datafolha. E a primeira coisa que a gente tem que observar é, olha só, é Datafolha, tá? Então já pode contar que tem aquela ajudinha para o Lula tradicional, aquela entrevistinha feita em porta de cadeia, padrão que a gente conhece de como é que funciona o Datafolha, né? Enfim, fizeram uma entrevista com 2 mil entrevistados em um monte de municípios, perguntando se o Lula era bom, ruim, irregular e coisa e tal. E mesmo, o que impressiona isso, mesmo com toda a imprensa ajudando o Lula, tentando colocar o Lula como um grande estatista e coisa e tal, que está resolvendo os problemas do Brasil, eles não estão conseguindo fazer o povo ver isso, não. Lógico, tem os iludidos, mas de forma geral o resultado não é bom, né? Caiu o número de pessoas que consideram ele ótimo ou bom, caiu também o que consideram ruim e péssima, e aumentou o que considera o governo do Lula regular, né? Nem bom, nem ruim, no final das contas, né? Os números, porém, não são muito diferentes do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha 33% considerando bom, 30% considerando ruim ou péssimo, uma coisa parecida aqui, não mudava muita coisa em relação ao que está aqui, né? O fato é que isso mostra que o Lula ainda está, no mínimo, com uma posição, digamos, intermediária, né? É lógico, a gente tem que lembrar sempre essa questão, né? O governo Bolsonaro, já logo no início, já começou a ser atacado pela televisão, pela Rede Globo, por todas as forças aí da elite aristocrática socialista brasileira, né? Desde o primeiro dia de governo. Então, ele ainda preservava uma boa capacidade aqui, uma boa popularidade aqui. O Lula, mesmo com a televisão ajudando, mesmo com o pessoal tentando ajudar, ele tem feito tanta besteira que está perdendo popularidade rápida, né? Mas, no final das contas, o grande indicador de popularidade sempre foi a economia. É o que eu falo pra vocês, a economia é o que importa, no final das contas, né? O pessoal gosta de dizer que, ah, não, questão ambiental, questão do índio, vamos combinar, a maior parte das pessoas está cagando. Tem um pessoalzinho que preocupa com isso? É lógico que tem. O grosso do brasileiro, meu amigo, quer a economia funcionando, quer conseguir emprego, quer conseguir ganhar dinheiro, quer conseguir vender, comprar as coisas. Então, é isso que faz diferença. E, nesse ponto, o Lula não conseguiu fazer nada de positivo, mas também ainda não destruiu as coisas por aqui. E é por isso que essa é a má notícia, né? A gente vendo do ponto de vista da expectativa de um impeachment, eu diria que ainda está meio longe isso. Aí você pode falar assim, ah, mas tem crime de responsabilidade? Ah, mas tem a culpa dele, a omissão dele no dia 8 de janeiro? E é verdade tudo isso. Eu acho que crime não falta aqui. Ele já fez crime de responsabilidade, com certeza. Mas a questão é a seguinte, o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Então, você precisa ter o Congresso motivado a votar o impeachment. E o Congresso só vai estar motivado a votar o impeachment se, de fato, você tiver a população muito insatisfeita. E não é o caso. O que mostra que é um cara que está perdendo popularidade, está perdendo gente que gosta dele, mas ainda está mais ou menos ali no meio do caminho, né? É lógico, grande parte disso foi devido à herança bendita deixada por Bolsonaro, né? Você vê os números de economia estão bons justamente pelas ações que o Bolsonaro tomou. Mas a questão que a gente vê é que a confiança das pessoas no futuro continua muito precária. O pessoal está vendo que o Lula está fazendo merda. Então, essa questão é por algum tempo. Vamos ver por quanto tempo que isso vai levar. A visão que eu tenho é, não adianta forçar a barra no impeachment agora, enquanto o Lula ainda tiver uma popularidade razoável, né? É preciso que a economia comece a dar sinais de que o Lula fez o que ele queria fazer, que é estragar a economia brasileira, para que isso seja viável. Essa é a parte ruim da coisa. Mas tem a parte boa também, né? A parte boa justamente é que ele está perdendo muita popularidade justamente nos lugares que ele tinha mais folga. No Nordeste, por exemplo, e entre pessoas que ganham de dois a cinco salários mínimos, também entre moradores do Centro-Oeste, ele tem perdido muita popularidade da última pesquisa para agora, né? Então, ou seja, mesmo o pessoal lá do Nordeste que sempre votou muito no Lula está começando a perceber a roubada que foi votar no Lula nesse caso. Então, isso é uma coisa positiva. Evidentemente, o Nordeste compõe uma grande parte da população brasileira e é muito importante que o Nordeste perceba isso, né? É o que eu falo. Pode parecer que não, mas o Brasil ainda é um país muito jovem, né? Isso está mudando. Cada vez mais a gente está virando um país de velhos ao invés de um país de jovens. Mas ainda é um país muito jovem. Muita gente que votou nessas últimas eleições não tinha... Já era nascido até quando Lula era presidente, mas ainda era criança, não prestava atenção no que estava acontecendo, não se tocou da quantidade de roubalheira que foi o governo Lula, né? Então, na hora de votar, acabou votando na emoção, na coisa da imagem criada pela televisão disso daí. E aí é bom que esse pessoal agora vai ter o contato com a realidade, está percebendo, né? Aquela questão da taxação da SHEN, isso mostrou muito para o pessoal. O governo falando, não, porque vão ser as empresas que vão ser taxadas, não você e coisa e tal, mas o pessoal recebendo a nota, vai estar vindo para mim pagar aqui, né? Não, exatamente. Mesmo que fosse a empresa pagando, no final o custo é seu. A empresa ia subir aquele valor no valor da compra, né? É óbvio que ia acontecer isso, né? Então, ou seja, todas essas roubalheiras, essas mentiras do governo Lula estão ficando claros para o pessoal agora. Eu já vi muita gente reclamando disso, uma coisa que eu mesmo falei aqui. Ah, o governo Lula me proibiu de comprar coisinha na SHEN, encareceu a coisinha da SHEN e está dando agora desconto para carro popular de 100 mil reais. Oi, que história é essa? Que lógica é essa de favorecer o pobre, né? E não é só isso não, o Lula falou agora que vai dar Minha Casa Minha Vida para a classe média, apartamentos mais caros. Ué, que negócio é esse? Como é que pode, que tipo de ajuda ao pobre é essa que ajuda a classe média, né? O que o Lula está fazendo faz sentido, é porque ele sabe que a maior resistência que ele tem é entre o pessoal de classe média e alta. A classe média já é putinha dele, ele não precisa fazer nada porque ele já tem o voto desse pessoal. Só que esse pessoal está começando a perceber que essa é a jogada do Lula, né? O Lula não está nem aí. O Lula quando fala de pobre, negro, índio, LGBT e coisa e tal, ele está falando isso só para ganhar voto, meu amigo. Esse cara nunca se preocupou com porcaria nenhuma no final das contas. Enfim, essa é a boa notícia. O Lula está sim perdendo popularidade. Outra coisa que ficou muito clara nessa pesquisa é que ainda tem um grande número de pessoas que se dizem bolsonaristas, 25% da população brasileira contra 29% que se dizem petistas, né? É esperado que apareça um pouco mais de petista do que de bolsonarista, porque é verdade que como o presidente atual é a petista, né? É o Lula, toda a esquerda acaba agrupando aqui. Então esses 29% refletem a totalidade da esquerda no Brasil. Ao passo que os 25% de bolsonaristas ainda tem uma galera aí que é desiludida com o Bolsonaro por ele ter perdido a eleição. Tem tanto de um lado a galera que achava que ele tinha que ter dado golpe, não sei o que lá, não sei o que lá, e quanto a galera que acha que ele fez um governo ruim, que ele não foi de direita o suficiente, coisa e tal. Enfim, você tem uma parte da direita que meio que se separou ou distanciou do Bolsonaro depois da derrota dele nas eleições, né? Mas 25% aí é o número considerável. Ainda mais se você lembrar que isso daqui é pesquisa data-folha. É aquela pesquisa de porta de presídio que você conhece, né? Enfim, no final das contas as notícias são positivas. Podiam ser mais positivas. O Lula podia estar esvaziando mais rápido, podia estar desidratando mais rápido. Mas ele está no caminho, está no processo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.